Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Eu não acho que é uma luta que vale a pena, não. Conhece o John Jones, você pessoalmente? Conheço, tenho uma relação assim, por exemplo, não sei como ele me trataria hoje. E aí, Verdun, como é que tu tá? Já vi ele num evento em Goiânia uma vez, que ele me tratou super bem, a gente deu um rolinho no quarto, assim, coisa rápida. Nada demais, também que o mestre parou. Mas também já teve alguma coisa de, ah, vamos lutar, eu meio que, não, eu lutaria com o John Jones, não sei o quê. A Bapá teve uma promoçãozinha, a gente já se viu na Rússia algumas vezes, e ele me tratou bem. E aí, Verdun, Bapá, como é que tá? Coisa de festa também. Mas não sei como seria uma relação, se eu ver o John Jones hoje, aí, como é que eu... Eu não vou ficar puxando o saco de ninguém. Isso aí. Eu não vou ficar, e aí, John Jones? Não. E aí, se ele me olhar, pô, e aí, dos nossos, fechou, fechou. Mas não vou ficar lambendo o saco dele para tirar uma foto com ele, não vou fazer isso. as possibilidades. Mas não sei, eu não sei te dizer qual seria, quando eu vi se ele ia falar comigo, ou ia falar com ele, ou, pô, ia fazer assim, ele não sei, eu não sei te dizer. E o que que tu acha dessa galera que fala que, porra, ele é antiético, porque ele ataca com golpes legais, mas imorais? Pra mim, não tem essa, mas eu também não tô lá. Porque ele dá aquele pisão no joelho, aquele pisão no joelho que se pegar, acabou a carreira. Eu acho difícil também, pegar um joelho reto, assim, reto. Não é? Eu acho bem difícil acontecer. Nunca aconteceu. Eu acho difícil. Se tá na regra, pode, eu não acho errado. É isso. Faz parte do negócio. É. Entendeu? Eu acho que a galera... Dando um exemplo, se tu sabe que o cara tá lesionado do joelho, o que que tu faria? Vai bater no joelho? Tu bataria, batendo no joelho dele, ele machucado? Cara, eu olhando daqui, que nunca tive lá, não consigo me colocar no lugar do outro cara, pode ser que eu fale que sim. Mas se eu fosse lutador, pode ser que eu fale não. Porque se fosse comigo, ia ser foda. Mas imagina o seguinte, Fernando, você tá entrando na porrada e tu sabe que ele tem uma lesão. Você, Verdun, não ia dar? Putz, pela vitória ali, se fosse legal... Você tá sendo espancado. É. Eu faria assim, eu pegaria no golpe fraco dele. Por exemplo, já aconteceu comigo contra o ADCC, no ADCC 2011, contra o Brock Lesnar. Não, não. Aquele grandão também, me esqueci o nome dele. Mais velho também. Grandão, forte pra caralho, velho. Jeff Monson? Jeff Monson. Ele tava com uma faixa no braço. Pronto. Eu sabia que ele tava com o braço. O braço. Eu fui no braço daquele ali. É isso. E quando eu peguei, eu peguei firme. Claro, quando ele bateu, eu soltei. Não é aquela coisa estilo... Belfort. Não, não. Não é o Belfort. Belfort de onde? Não, não, não. Toquinho? Toquinho. Estilo Toquinho, que pega e continua apertando. Aí não. Você acha que ele continua apertando mesmo? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não é... O cara do anterior, o Toquinho é gente boa, eu já falei várias vezes com ele, mas se fazer de louco várias vezes que não, só se ele fica cego e não consegue ver realmente, né? Porque eu acho que o Toquinho é um cara do bem. Ele é do bem. Mas assim de... Eu também acho, tive pouca relação com ele também, mas de pegar e não saber e soltar, tu a vida inteira tu sabe que tem que soltar o cara. O cara tá batendo, solta e acabou. Entendeu? Acabou com a carreira, irmão. É. Foi expulso. Foi expulso, né? Foi banido, né? Banido. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, de repente mesmo, eu acho que de repente é uma coisa de ele ficar cego, velho. Ele de repente ficava cego. Pode ser ele não soube se expressar de repente na hora de falar. Não, não, não. Não é, não, não. Tu tá apertando o cara rindo. Não, eu fico cego, eu não consigo soltar. Tudo bem. Vai pro psicólogo. Vai pro psicólogo. Mas dizer que não sabe, entendeu? É meio estranho, né? Entendeu? Eu não acredito que tem uma maldade, mas é um negócio diferente. É doideira. E foi banido. Imagina que merda. Banido do UFC. Puta, que merda. Que pica. Aí fala, você não acha o John Jones sujo e você pegaria numa lesão como pegou no ADCC. Sim. E aquela vez que o Belfort falou que soltou porque não queria machucar. Isso. Não existe isso. Mentira. Mas é óbvio. dos nossos, como assim? Tu vai ganhar dos melhores do mundo. Caralho. E tem um juiz, tem todo mundo pra parar. Tu vai soltar pra não machucar o cara? Como assim? Não existe isso aí. Perdeu a posição? Mas é óbvio. Não, e de repente o medo. O medo atrapalhou ele também. De medo de machucar o cara. De repente, ah, não vou pegar e o cara vai me espancar. Eu não sei, mas dizer que... Não vou pegar e o cara vai me espancar. Não sei o pensamento dele, mas dizer que não pegou pra não machucar, isso aí foi a maior besteira que falou da vida. Não tem como dos nossos. É óbvio que é feito pra pegar. Se o cara não quer bater, o problema é dele. Ele tá se machucando, não é eu que tô machucando ele. Todo mundo ali é adulto, cara. Entendeu? Sim. Ele não quer bater, o problema é teu. Eu vou pegar até te machucar, mas a intenção é essa, porque eu sei que é isso. Mas tu tem a opção de bater. Grita, eu dou um treinamento, tá bom, pegou, acabou. Entendeu? Ainda mais o cara no cauteador, acostumado a vir do Anguapagar, e tu caralho, não tem peninha. Ninguém tem peninha no MMA, não existe isso aí, não tem esse negócio aí, não. Esse papinho aí não cola, não. Não colou, não. Não colou, não, não. John Jones foi o maior de todos os tempos, ou, Verdon? Não, eu continuo achando que o Fedor vem. Eu tenho esse sentimento pelo Fedor de ele ter sido o melhor do mundo de todos os tempos, até mesmo depois de ganhar dele. Eu não me considero melhor que ele, porque ele teve a época dele muito irada durante 10 anos. Mas o John Jones também tá ali. Eu também acho que tá ali, o John Jones tá ali. Mas no meu conceito de ver, olhar pra tudo, pela história, por tudo, eu acho que o Fedor continua sendo de todos os tempos, sim. Meu irmão, tu pegou uns caras brabos aí, Minotauro, Fedor, Caim, que Caim era um demônio também, vamos falar. Mas quem? Mark Hunt, porra, bizarro, brother. Você tinha que ir no Joe Rogan, porque eu lembro que ele sempre fala quando pode, sempre fala, eu gosto muito também, eu gosto de ouvir. Do Fabrício Verdun, e eu falo, cara, esse cara manda a mão real. É, eu gosto também quando ele fala, eu gosto. Eu sempre fui muito subestimado, sempre fui, sempre fui, mas sempre me dava muita força isso, né? Você sabia que tem hotéis que cobram até 27% a mais no valor da diária dependendo do seu país, endereço IP, seu CEP, e até mesmo seu histórico de navegação? Olha esse exemplo. streamings. O Netflix mais barato do mundo, por exemplo, custa 2 dólares e 61 centavos, e isso serve para inúmeros streamings, eu diria todos, eles variam de acordo com o país em que são transmitidos. E se eu te disser que por apenas R$9,55 por mês, nos primeiros dois anos, e ainda ganhando quatro meses extras, você teria acesso a passagens aéreas mais baratas, diárias de hotéis mais baratos, streamings mais baratos, além de ter acesso a inúmeros outros conteúdos disponíveis em outros países e bloqueados aqui no Brasil, seja no YouTube, seja no X, o antigo Twitter, e inúmeras outras plataformas. Tudo isso é possível através do NordVPN, que fica disponível em todos os seus dispositivos, seus dados de navegação ficam totalmente criptografados, evitando intrusos, e você tem à disposição as melhores ferramentas de proteção online junto com o seu VPN. Tudo isso por apenas R$9,55 por mês, durante os primeiros dois anos, com quatro meses extras, e a garantia que se nos primeiros 30 dias você não estiver satisfeito, nós devolvemos seu dinheiro integralmente. Eu tenho e uso até hoje, tenho certeza que você também vai fazer bom proveito, beleza? NordVPN, aqui no link na descrição desse vídeo. Abraço. Por que eu estou te perguntando isso, cara? Porque a galera tem uma mística com o John Jones absurda, e na internet é foda, a galera vem discutir. Porque eu falo o seguinte, o tempo passa para todo mundo, Verdun, para você, para todo mundo, e o John Jones de hoje não é o John Jones que bateu no Shogun com 20 anos. Claro que não, claro que não. E hoje tem um moleque aí, o inglês, o Tom Aspinall, no pesado, que na minha opinião amassa o John Jones de hoje. Eu não consigo te analisar essa luta, sabe por quê? Porque ele fala, como é o nome dele? Aspinall, Tom Aspinall. Aspinall. Eu não vi muito dele ainda, não analisei ele legal. Eu sei, posso falar do John Jones que é malaco, malandro, maloqueiro, técnico, técnico demais, maldoso, tem a maldade legal, maldoso, maldoso. Então, mas tudo faz parte, não fala mal dele, né? Mas eu acho que ele, esse cara aí, de repente, eu não sei, eu tenho que ver o cara, eu vou dizer assim, eu vou dar uma olhada, eu vou dizer assim, eu acho que tu tem razão mesmo, esse cara tá foda. Porque John Jones não é um pesado natural, ele é magro, cara. Não, ele sempre, eu achei, eu sempre falei lá de trás, John Jones é um peso pesado. Você acha, Brato? Eu tenho certeza. Eu achei ele barrigudinho pra caralho. Não, ele é um peso pesado, o John Jones é do meu tamanho, ele é grande, ele é largo, ele é grande, eu sempre falei isso, eu falei, putz, mas esse cara é muito grande pra categoria, velho, pra 93 quilos, então, ele sempre foi muito esperto de baixar até 93 e, né, e subir depois, mas o John Jones naquela época ele tinha 105, 108 quilos já, ele já tava com esse peso já. Entendi. O Poatan, eu acho grande também, velho. Não, o Poatan é gigante. É gigante. Gigante. Só que a estrutura, de repente, não é tão grande pra, o Poatan. Em off, cara, ele tá aumentando o peso, porque quando ele era médio e ficava em off, ele batia 102. Agora eu já tô achando ele maior, com 105 quilos, já tá. Eu vi, eu vi o Malhadinho hoje. Malhadinho é forte pra caralho. Não, eu vi uma vez, ele fez o meu podcast também, ele tava bem, tava forte, mas tava mais magro, agora ele tá grande, se não me engano, ele tá com 107 agora. É, e bem, 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 bem seco, seco, mais forte, grande. Peso pesado, o tamanho do shape conta pra caralho, o Verdun. Os caras são grandes, meu irmão, pesadão. Você vê aquele Derek Lewis, tava falando dele aqui com o Felipe, meu irmão, o cara não é bom, mas o cara é o maior nocauteador do UFC. O cara é grande, é, braço pesado, 16 nocaute. Ah, é o Negão, né? O Negão, né, irmão? Pode estar entrando na porrada, pá, acabou. O que lutou com o Malhadinho, não é? O que lutou com o Malhadinho, exatamente. Foi em São Paulo, não é? Foi, foi em São Paulo. Eu tava lá. O tamanho ali foi a diferença, exatamente. O Malhadinho foi muito esperto ali. É, o Malhadinho não perdia a posição, não foi muito esperto. Mas o Negão ficava embaixo ali, não dava as costas, não fazia nada. Tartaruga, né? Tartaruga total, tu vê que ele não tem uma técnica de jiu-jitsu, Não tem nada, irmão. E pra pegar aquele demônio... Como é que pega? Não, é impressionante, o Malhadinho encaixou várias posições, o cara não tem pescoço, todo roliço, rolição, mas é um cara liso, velho, tu puta que pariu, velho. Deus pesado é foda. Você acha que o Poitão voaria no pesado, Edom? Com algum, sim, mas sim, o Poitão tá diferenciado, ele tá foda, velho. Ele tem a parte de pé dele é muito aguçada, o jeito que ele luta, a visão que ele tem da luta é impressionante. É. É muito especialista. A gente tava vendo a luta dele aqui antes de você chegar. Já reparou que o Poitão desvia do golpe? Mas é assim, ó. É um pouquinho. É um pouquinho? É o mínimo? É sutil? É o suficiente. Você fala, caralho, irmão, é um jogo arriscado, porque nessa o cara acredita, porra, vai pegar, tom, acordou com o refletor. Essa bagagem que ele tem na luta em pé, do kickboxing, ajudou muito ele, né? Sim. E eu fiquei sabendo pelo Rangel que o jiu-jitsu, ele cada dia tá crescendo mais. Pra se defender, pra poder sair, levantar, pra não pegarem ele. É um cara que tá, não adianta, o cara tá diferenciado. Vai incomodar muito, eu falei outro dia até, não acredito que uma luta ele, o John Jones, agora, no momento, eu acho, como eu falo antes, pra ganhar uma torcida 100% pro Atan. Sim. Eu tô torcendo pra ele ganhar do John Jones. Sim. Mas no análise geral, olhando, eu não consigo ver ele ganhando. Porque o John Jones é malaco, malandro de quê? Maldoso. Vai ver que, ele vai querer ver qual é que é em pé. O John Jones vai se ganhar em sentir. Naquela distância blanca. Vai ver qual é que é, vamos ver qual é que é esse cara aí primeiro, opa, é uma ruim mesmo. Vamos botar pra baixo, opa, vem, pum, 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 acabou, opa, de novo, então vai ficar nesse joguinho. Sim. Bota pra baixo, pum, vai ficar até acabar a luta. Ou eu acho difícil pegar. Eu acho difícil pegar o Pota também, porque o Pota é malandro, malaco, de levantar, mas eu não vejo ele pegando, nem com o golpe, acabando a luta. Mas botando pra baixo. Mas botando pra baixo, aquele joguinho chatinho, e vai de novo. De novo, cinco rounds assim, acabou a luta, o John Jones ganha a luta por pontos assim, desse jeito. Entendi. É o que eu vejo. Entendi. E o Rangel já acha que o Pota nocauteia. É que se pegar, fodeu, não é mesmo? É, se pegar dos dois lados. Isso é mão pesada também, não vai atrás. Cara, então, alguém não tem mão pesada, me lembro? É, quando vem as quatro onças? É, todo mundo fala, às vezes, ah, mão de alface, a gente falava isso do Bisping. Caralho, cara, o nocauteou o Rock Road, seu amigo, porra. É, meu amigo. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da Bill e comece hoje mesmo.